Olá, seja bem-vindo ao Teologia na Prática. Meu nome é Davi Fico e essa é uma aula de introdução à Epístola aos Romanos, Justificação pela Fé. Bom, nessa aula nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do autor, qual é a mensagem principal do livro, qual é o contexto histórico que eles estão vivendo, quais são as intenções do autor em estar escrevendo essa carta à Igreja de Roma. Ok, o autor então é o apóstolo Paulo, ele era um judeu com cidadania romana, ou seja, o pai dele naquela época havia comprado um título de cidadão romano para ele e ele ainda não havia visitado a Igreja de Roma, então ele tinha um forte desejo de fazer uma visita à Igreja de Roma, da onde vai surgir essa carta que ele escreveu. A carta foi escrita por volta de 57 d.C. e demonstrando essa intenção, também demonstrando essa intenção que ele tinha de estar visitando a Igreja de Roma. Essa carta dos Romanos, ela está dentro de um conjunto de cartas que são consideradas epístolas do Evangelho, como por exemplo, Coríntios e Gálatas. Ela possui o pseudônimo de o Evangelho, segundo Paulo, e Paulo está provavelmente escrevendo essa carta em Coríntios, em Atos capítulo 20, versículo 3, nos dá um pouco dessa ideia de que, numa segunda viagem que ele estava fazendo à Igreja de Corinto, provavelmente ele tenha escrito essa famosa carta. E a intenção dele, a escrever essa carta, é expor o Evangelho que ele havia recebido do próprio Cristo para a Igreja de Roma. Então, olha só, Gálatas 1, 11 e 12, nos dá mais ou menos essa ideia, onde ele vai dizer assim, Faço-vos, porém, saberem, irmãos, que o Evangelho, por mim, anunciado, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, ou seja, ele havia recebido o Evangelho de Cristo, e a ideia dele agora era transmitir esse Evangelho, não só à Igreja de Roma, porque ele fez isso para outros povos, outras províncias, mas também entregar esse Evangelho à Igreja de Roma, a qual ele tinha, possuía o desejo de estar visitando. Essa epístola, ela vai ocupar um lugar de honra, assim, entre as outras epístolas, e não é à toa que ela é chamada de o Evangelho, ela é apelidada de o Evangelho segundo Paulo, porque ela é uma carta bem rica, com as ideias, com o Evangelho que ele havia recebido diretamente de Jesus Cristo. É possível que ele tenha entendido, que ele tenha percebido que ele estava correndo o risco de vida, por isso ele corre ao escrever essa carta e enviar aos romanos, porque o medo dele era realmente não conseguir estar visitando a Igreja. Então, ele escreve a carta e envia aos romanos. E aí ele vai tratar de alguns assuntos. Olha só, aí aqui nós estamos dividindo esses assuntos para que a gente possa, nas outras aulas, estar estudando com calma. Mas ele vai tratar de alguns assuntos, como, por exemplo, a necessidade universal da salvação, o que Deus fez pela nossa salvação, como Deus projetou a salvação e como Ele entregou a salvação para o homem, a nova vida que nós somos convidados a viver em Cristo, qual é o plano de Deus para a vida dos judeus. O apóstolo Paulo vai tratar do judaísmo nessa carta para essa igreja, porque na igreja de Roma haviam muitos judeus ali também. E ele vai falar a respeito da vida cristã como um todo. Mais uma vez, nós não sabemos quais eram as intenções exatas de Paulo nesse momento que ele estava vivendo, o porquê que ele escreveu essa carta, porquê que ele entregou essa carta aos romanos, mas a ideia é que possivelmente ele estava já prevendo que a perseguição contra a vida dele ia aumentar e com medo de morrer antes de visitar a igreja de Roma. Então, ele escreve essa epístola. Então, essa é a ideia principal que os historiadores têm. A epístola não vai tratar de nenhum assunto, nenhum problema da igreja em específico. A igreja de Roma não estava passando por um problema específico, como, por exemplo, o que Paulo trata lá na igreja dos coríntios. Porém, como toda igreja, tanto hoje como na época deles, toda igreja tem os seus problemas, toda igreja tem, digamos assim, os seus pontos heréticos que precisam ser tratados através do evangelho. O grande tema da carta realmente é a fé. Então, por isso que a gente colocou como mensagem principal a justificação por meio da fé. E, principalmente, a fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, veja só, a nossa fé, a fé cristã, não é apenas no entendimento da morte de Jesus Cristo. É preciso crer também que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a base da aceitação, da nossa aceitação em Deus. Essa é a base, nós somos aceitos em Deus com base nessa fé. Onde cremos que Cristo morreu, porém, ele ressuscitou novamente. Então, olha só, Romanos 1, capítulo 1, versículo 11. Ele vai expressar esse desejo de simplesmente estar visitando a igreja e ali repartir alguns dons espirituais. Então, a ideia é que ele repartisse algum dom espiritual com aquela igreja de Roma. Então, ele iria entregar algum dom espiritual e ele também iria receber. E essa é a troca que nós precisamos trabalhar dentro do cristianismo. Nós não somos seres superpoderosos porque recebemos algum chamado de Deus. Nós precisamos entender que dentro da igreja nós entregamos os nossos dons e nós recebemos os dons dos nossos irmãos. Nós entregamos uma palavra que nós recebemos da parte de Deus e nós recebemos palavras. É o relacionamento. Todo relacionamento possui uma troca. Você recebe, mas você também dá. O cristianismo não é apenas nós irmos à igreja receber algo, mas é nós irmos à igreja entregar algo que Deus também está fazendo nas nossas vidas. Bom, vamos começar a tratar um pouco da mensagem que o apóstolo Paulo vai entregar para essa igreja. E Paulo não vai medir palavras quando ele vai falar a essa igreja. Paulo era um apóstolo que não media palavras. Se ele precisava anunciar uma mensagem contra o pecado, ele iria anunciar a mensagem contra o pecado. Se ele fosse combater alguma heresia, ele iria combater alguma heresia. Então, Paulo era o tipo de pregador, de teólogo, de apóstolo que não media palavras para falar com a igreja. Aquilo que precisava ser dito, ele dizia e entendia que aquilo era da parte de Deus e ponto final e acabou. Ele tratava dessa forma. E é o que ele vai fazer com essa igreja. Como nós já falamos, apesar de ele não ter um ponto específico para tratar, mas ele vai falar a respeito de alguns assuntos e ele não vai medir essas palavras. Então, pelos padrões de Deus, ele já começa assim. Nos primeiros capítulos, é papufti. Pelos padrões de Deus, todos nós estamos condenados. Independente se você é gentil ou se você é judeu. Então, até você que é judeu, que entende que você segue uma lei, que você tem alguns padrões, alguns padrões morais, você também está condenado. Sem Cristo, todos estamos condenados. E essa é a ideia que o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar. E aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, porque ao homem é impossível salvar-se a si mesmo, aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, Cristo fez por nós. Jesus Cristo fez por nós. Nós estamos livres para começar de novo, porque Cristo morreu, percebam, né? Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então, é isso que nos dá a condição de podermos andar uma vida cristã em liberdade. Vai tratar isso ali por volta do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 8. E ele possuía uma preocupação. Qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Por que os gentios têm tanta facilidade em entender essa mensagem e os judeus não? Paulo, como um judeu, como ele vai falar a respeito dele mesmo, judeu de judeus, fariseu de fariseus, instruído na lei, ele tinha também uma dor no coração dele, que era, porque o meu povo não está conseguindo entender essa mensagem de amor tão simples e tão clara. Então, isso era uma preocupação. Por que os judeus estavam rejeitando a mensagem de Cristo? Por que eles estão tão preocupados com a obediência à lei? Por que eles não conseguem ver esse algo novo que Deus fez a respeito de Cristo? E aí eles consideravam que isso era algo que eles não podiam abrir mão, desse cumprimento cego a respeito das leis. Então, era algo que os judeus tinham dificuldade de se desvencilhar. Mas, no final, o apóstolo Paulo vai trazer a esperança de que os judeus também entrariam, também receberiam a graça por meio de Jesus Cristo. Ele vai também tratar do perdão e do amor de Deus. O quanto o perdão e o amor de Deus é importante, e são eles que nos impelem a essa nova vida, a esse novo chamado. É isso que nos traz para a próxima, é isso que nos torna cristãos, que vai nos acolher. E que as boas novas de Deus não são um fim em si mesmo, mas elas possuem um propósito de estar transformando a vida de cada ser humano, seja ele judeu ou seja ele gentil. Bom, vamos estar olhando agora um pouquinho para o contexto da cidade de Roma. Primeiro século, depois de Cristo. Então, eu quero que você entenda que ela era uma cidade grande, uma cidade com cerca de um milhão de pessoas é considerada uma cidade já grande. Talvez não para os padrões de hoje. Nós temos cidades com um milhão e meio de habitantes, que começam a ser consideradas cidades grandes, mas nada que se compare a Nova York, São Paulo, Tóquio. Porém, o que é importante que nós olhemos para a estrutura dessa cidade? Ali o imperador Augustus, que foi o primeiro imperador romano, ele foi responsável por transformar Roma numa cidade toda, eles dizem, transformá-la numa cidade de mármore. Por quê? Porque se você olha algumas fotos históricas, você vai entender que Roma foi uma cidade bela, uma cidade bonita que atraía pessoas de todos os cantos do império, de todos os cantos do mundo, do mundo deles, naquela época. Porque o mundo, naquela época, a extensão dele ali era aquela região asiática, ok? Então, para eles, o mundo resumia-se naquilo. E atraía pessoas de todos os cantos do império, todos os cantos do mundo. Uma cidade bonita, cheia de mármore, aquelas colunas, coliseus, ok? Uma cidade grande, que possuía estrutura de brigada de incêndio, guarda, fóruns, bancos, senado. Ou seja, uma cidade aos padrões daquilo que nós temos hoje. É importante que nós não olhemos eles como um povo totalmente primitivo, mas sim como um povo já caminhando para a modernidade. Óbvio que não possuíam a tecnologia que nós temos hoje, mas tinham sim a sua própria tecnologia e a sua própria estrutura. Importante também salientarmos que Roma era uma cidade que possuía muitos locais de adoração. E uma das coisas que Roma vai ter eram templos pagãos e altares de adoração a deusa da paz, chamada de deusa Pax, cujos romanos se gabavam a respeito de um termo que era chamada de Paz Romana ou Pax Romana. Por quê? Porque através de toda a tecnologia que eles tinham, todos aqueles sistemas de viagem, as estradas que Roma havia construído e pacificada, que pense só, em todo o império, o que Roma havia feito? Roma havia ligado as cidades por meio de estradas. E agora essas estradas possuíam guardas, guardas romanos que traziam ordem e traziam segurança a essas estradas. Então você, um cidadão comum, poderia viajar por essas estradas de província em província, de cidade a cidade, sem ser assaltado. Então, ou seja, os romanos se gabavam muito dessa condição de terem tirado os bárbaros, de terem vencido os bárbaros e terem trazido paz ao império. E isso era um ponto de adoração que eles tinham, um ponto de idolatria que os romanos possuíam, era essa paz romana. Tanto que eles tinham até uma deusa para representar essa paz. Importante nós entendermos que havia uma diversidade étnica em Roma, assim como Babilônia tinha, Roma também tinha, porque conforme Roma ia conquistando, ela ia absorvendo a cultura dos povos, ela não eliminava a cultura dos povos, mas ela absorvia e ela sincretizava com a sua própria cultura, com a sua própria crença, seus próprios valores dentro daquela cultura que ela tinha dominado e estava trazendo para dentro de si mesmo. E os judeus foram uma dessas culturas. Então, Pompeu, ali por volta de 62 a.C., Pompeu trouxe uma grande quantidade de judeus cativos para serem escravos. E esses judeus agora estão vivendo dentro de Roma. E Júlio César transforma o judaísmo numa religião de Estado. Ou seja, ele dá prestígio à religião judaica e assim como foi na Babilônia, em Roma também era permitido que os judeus prestassem os seus próprios cultos. Tivesse as suas sinagogas ali, estudasse as suas escrituras e fizessem parte dessa cultura sincrética que havia em Roma. Então, Júlio César foi um dos responsáveis por permitir com que a cultura judaica e a religião judaica se tornasse, tivesse um prestígio ali, se tornasse também uma religião de Estado. E aí a igreja de Roma, uma parte desse cristianismo, Paulo não poderia ignorar, porque uma parte dessa igreja de Roma também era judia. Havia uma grande, digamos assim, havia uma ligação estreita com Jerusalém. Entre Roma, a igreja de Roma e a igreja de Jerusalém. Vamos olhar um pouco para a origem da igreja de Roma agora. Alguns defendem a ideia de que Pedro é o apóstolo que fundou a igreja de Roma. Porém, nós temos um problema com isso, porque nós não temos nem evidências teológicas, bíblicas, nem evidências históricas a esse respeito. Quais são as evidências bíblicas e históricas que nós vamos ter a respeito da origem da igreja de Roma? Pentecostes. Você vai lembrar comigo, por volta do capítulo 2, versículo 10, que no momento onde os apóstolos recebem o dom do Espírito Santo e eles começam a falar novas línguas, essas línguas são línguas de povos e etnias que estavam por todo o império. Ou seja, havia uma representação da intenção de Deus de espalhar o evangelho pelo mundo. Esse é o principal foco das línguas. O principal foco das línguas é a intenção de Deus de espalhar o evangelho a toda criatura, a toda língua, a toda cultura. Esse é o objetivo do cristianismo, do evangelho. E foi o objetivo de Pentecostes. Então, você vai lembrar comigo que haviam diversos povos, diversas etnias ali em Pentecostes. E uma das etnias que estavam presentes ali são os judeus que estavam habitando em Roma. Esses judeus retornaram a Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. E aí eles são impactados pela pregação de Pedro. De certa forma, então, Pedro pode ser considerado que foi o start para a igreja romana. Porém, não que ele tenha ido lá implantar a igreja em Roma, mas porém, por meio da pregação que foi feita, onde ele se levanta e ele começa a explicar, fala, olha, esses homens, eles não estão bêbados, mas sim, é o cumprimento da palavra que veio por meio do Senhor através do profeta Joel, que diria que o Espírito seria derramado em toda a carne. Então, esses judeus, agora, ouvindo essa mensagem, o que eles fazem? Eles retornam para Roma e eles começam o cristianismo, eles começam a igreja de Roma a partir desse movimento de Pentecostes. E aí Paulo, ele ia ter o desafio de escrever a sua carta a esses cristãos de Roma, observando o judaísmo ali, e toda essa representatividade que havia dentro dessa igreja, tanto de gentios quanto de judeus. Paulo também possuía o desafio de combater heresias como o ascetismo, dualismo e diversos outros pensamentos místicos que poderiam, que estavam, e que nós sofremos às vezes até hoje. Principalmente o dualismo, uma das coisas que a igreja mais sofre nos dias, naquele período e sofre até hoje, é o dualismo de Platão, onde você entende que tudo aquilo que é espiritual é melhor do que aquilo que é físico e material. E nós vamos ver ao decorrer de outras aulas que essa não é uma ideia cristã, não é uma ideia que a Bíblia defende. E o ascetismo, ele está ligado, um pouquinho ligado com isso também. então Paulo vai ter o desafio de estar combatendo todas essas heresias que estavam tentando se infiltrar na igreja na época e que tentam se infiltrar na igreja hoje também. A presença judaica na igreja de Roma, então, também seria uma das oportunidades que o apóstolo Paulo estava vendo de poder defender o evangelho que ele cria e que ele estava pregando diante dos judeus também. Ele havia sofrido há um tempo atrás algumas calúnias de alguns judeus dizendo que ele era um falso apóstolo, que ele não havia andado com Cristo, de que não conhecia Cristo, que foi um perseguidor da igreja. Então, essa também seria uma das oportunidades que ele teria de estar defendendo o evangelho que ele estava pregando e defendendo as intenções que ele tinha para com a igreja como um todo. Bom, falando um pouco agora a respeito do ascetismo, que é uma prática que o apóstolo Paulo vai estar desmistificando, que ele vai estar combatendo o ascetismo. O que é o ascetismo para que a gente entenda? O ascetismo é a tentativa de se santificar por meio de uma por meio de uma isolação a respeito do mundo. O ascetismo também está bem ligado ao platonismo e as ideias que Platão tinha a respeito de coisas que são espirituais e de coisas que são terrenas. e nós como cristãos precisamos entender que isso não é uma prática que a Bíblia defende. A Bíblia não costuma fazer essa separação entre corpo, alma e espírito. A ideia bíblica é de que o homem é um ser triuno, porém indivisível, diferente do platonismo inclusive por causa do platonismo por causa de alguns cristãos que eram ensinados na sabedoria de Platão eles acabaram até questionando a encarnação de Cristo. Então eles acreditavam até e olha só como isso é perigoso eles até acreditavam que Cristo era um espírito evoluído e que não possuía corpo. Tá certo? Então assim só para que nós tenhamos uma ideia de onde esses pensamentos eles acabam nos levando de você pensar que o espírito é algo que está desconectado do corpo que está desconectado da alma essa tentativa de dividir o ser humano achando que aquilo que é matéria é ruim então nós precisamos entender que muitas vezes quando a Bíblia está falando de carne a Bíblia não está falando a respeito de pecado muitas vezes quando a Bíblia está falando a respeito de carne a Bíblia está falando a respeito do ser humano da humanidade ok e não necessariamente isso é algo ruim algo pecaminoso agora em alguns momentos quando a Bíblia está falando a respeito de carne realmente o apóstolo Paulo está falando a respeito de velhas práticas ele não está batendo em cima do corpo do homem ele está falando a respeito de velhas práticas então o ascetismo ele vem com essas ideias de que você precisa se separar das coisas naturais que você precisa viver uma vida monástica uma vida como por exemplo algumas figuras que a gente está mostrando no slide como por exemplo Laozi Sadarta Santo Antão Francisco de Assis Mahatma Gandhi que são essas pessoas que se isolavam se tornavam ser mitões meio que abandonando coisas materiais para alcançar uma espiritualidade quando na verdade o que nós entendemos é que Deus que é santo por meio do seu espírito santo santifica o ser humano e o ser humano ele santifica isso vai estar muito bem retratado em Coríntios quando o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher cristã ela santifica o seu marido ou seja vai estar muito bem retratado que diz assim olha só que coisa interessante vai dizer que o cônjuge quando ele é cristão ele santifica o outro cônjuge por que que ele santifica não que ele leva a salvação por meio de tabela não é salvação por meio de tabela mas ele santifica porque ele é santo então Deus que é santo através do seu espírito que é santo habitando na minha vida faz com que todas as coisas sejam santas então veja que não é uma obra do ser humano é diferente o ascetismo ele é diferente da prática de jejum e oração ok jejum e oração são práticas boas são práticas que nos levam que nos aproximam de Deus não necessariamente porque eu não necessariamente porque eu estou apenas me separando das coisas físicas mas é porque eu estou me aproximando de Deus um dos exemplos que eu gosto de utilizar é a conversa de dois cônjuges quando você vai conversar com o seu cônjuge você é bom com que você desligue por exemplo a televisão o rádio ou qualquer outra coisa ou abandone o celular para que você possa focar na conversa que você está tendo com o seu cônjuge se você tentar ter essa mesma conversa navegando na internet com o celular assistindo televisão essa conversa vai ser truncada você não vai ouvir essa conversa então veja são momentos pontuais e específicos no momento que eu estou conversando com Deus aí eu pratico o jejum ok por quê? porque eu estou deixando de fazer outras coisas porque o meu foco é Deus eu estou focado em ouvi-lo estou observando as coisas que ele tem para me dizer por isso que ela precisa ser seguida da leitura da palavra então não adianta nada eu jejuar e não estar lendo a palavra porque eu não vou ouvir a Deus outros ruídos podem entrar no meio disso então se eu estou jejuando estou ouvindo a palavra de Deus estou lendo a palavra de Deus estou focando apenas em Deus ok isso é bom agora quando eu tento abandonar as coisas mundanas tentando buscar uma espiritualidade me afastando das pessoas me afastando da realidade do mundo e entrando numa bolha achando que isso vai me tornar mais santo isso é prejudicial isso vai me desconectar muitas vezes da realidade por isso que o ascetismo ele não é uma coisa boa de se fazer e essa é uma das práticas que o apóstolo Paulo ele vai estar tratando aqui nessa epístola nós vamos estar olhando agora para grandes impactos que a epístola aos romanos ela teve na vida da da igreja tanto na vida da igreja primitiva tanto na vida da igreja moderna a epístola aos romanos eu quero que você tenha essa você tenha esse vislumbre como uma epístola importantíssima para a vida cristã ela impactou a vida de grandes homens que foram responsáveis até pela reforma protestante e ela tem esse poder de impactar as nossas vidas que é o objetivo do nosso curso como eu já falei anteriormente o curso ele não tem por objetivo apenas o conhecimento claro que o conhecimento ele é bom ele está envolvido mas esse conhecimento se ele não é capaz de transformar de nos tocar e transformar as nossas vidas como foram na vida desses homens que nós vamos estar falando agora de nada ele vale ok por isso que o conhecimento por isso que Paulo tem ele tem a ideia de que a a palavra é o poder de Deus para a salvação olha que coisa maravilhosa então eu quero estar dando uma olhada para esses grandes impactos que a epístola teve na vida de algumas pessoas e uma dessas pessoas é o Agostinho Aurélio Agostinho mais conhecido comumente como Santo Agostinho e ele teve aí sofreu um impacto por meio dessa epístola sua mãe que orava muito por ele porque ele era um professor de oratória porém ele era um homem bem devasso isso está na biografia dele porém ele tinha uma mãe que orava por ele até que um dia Deus realiza um milagre na sua vida onde ele está ali na casa de um amigo no quintal da casa de um amigo e ele ouve uma criança e essa criança dizia para ele dizia para ele toma e lê toma e lê até que ele se deparou com a carta aos romanos ele lendo a carta aos romanos ele teve a sua vida transformada Agostinho aí tem a sua grande importância para a igreja histórica ele é um dos pais da igreja moderna um grande expositor do cristianismo as suas ideias elas são lembradas até hoje e impactaram aí os seus seguidores e vem nos impactando por século por séculos um outro grande homem que foi impactado por essa epístola Martinho Lutero nós conhecemos mais comumente como o idealizador da da reforma protestante apesar dele da declaração dele que é maravilhosa onde ele vai dizer assim olha eu não fiz nada não fui eu que fiz alguma coisa tudo foi feito por meio da palavra essa foi uma das declarações dele quando quiseram atribuir a reforma protestante tudo que estava acontecendo essa reviravolta que teve foi uma das frases dele olha eu não fiz nada quem fez foi foi a palavra então e é isso que nós precisamos e aqui é legal a gente ter esse entendimento para para pensar olha nós temos a jornada da igreja de Roma que passa pelo catolicismo romano então ou seja nós temos ali a saída de Pentecostes a igreja formada em Roma tendo um grande impacto também com a epístola que o apóstolo Paulo escreveu e entregou para eles eu creio que eles foram impactados por meio dessa epístola porém a igreja ela vai ter o seu declínio quando Constantino ele transforma o cristianismo numa religião de estado ali começa o declínio do cristianismo até que chega até que chega nesses homens Agostinho Lutero então quem foi Lutero Lutero ele foi um estudante de direito ele estudava direito para agradar o pai dele e numa típica cena onde surgem algumas religiões numa típica cena ele se ele se depara com uma tempestade raios caindo vento arrancando árvores e ele com medo de morrer ele faz um voto para Santa Ana para que Santa Ana livrasse ele da morte e que se Santa Ana livrasse ele da morte ele se dedicaria ao ministério na igreja a igreja ainda católica e acontece ele é poupado ali da da tempestade é óbvio que havia um plano de Deus para tudo isso e ele se converte ao catolicismo aonde ele começa a ser da ordem agostiniana então ele era um monge agostiniano e ele buscava a salvação dele por meio de fragelos então ele se autofragelava ele buscava todos os dogmas pagava todas as indulgências e ele tinha um pensamento realmente de que Deus odiava ele né Lutero ele tinha esse esse conceito muito forte muito enregado então ele se através desses fragelos ele tentava buscar salvação para a vida dele até que ele se depara com a epístola aos romanos né então o mentor dele cansado de todas as confissões tediosas dele porque ele confessava até um simples engano que ele tinha ele ia lá confessava pro mentor dele né aí o mentor dele com enfadado dele falou assim ó Lutero eu vou te mandar pra escola de teologia você vai lá se deparar direto com as escrituras porque eu não aguento mais você se autofragelando se culpando dessa forma porque eu não aguento mais as suas confissões então Lutero quando ele se dá de frente com a exposição da palavra que é o que nós vamos fazer nas aulas e é isso que transforma o ser humano não são as pregações que vão transformar o ser humano mas é a exposição que ele tem a palavra de Deus a oração é isso que vai transformar o ser humano então quando Lutero ele se depara com a epístola aos romanos e aí ele se vê de frente com essa verdade de que o justo viverá por fé ele é tocado pela graça de Deus e a graça de Deus transforma a vida dele e ele quando ele se depara com todas aquelas vendas de indulgência que a igreja católica estava fazendo o que Lutero faz lá em 31 de outubro de 1517 ele com base na epístola aos romanos ele escreve as 95 teses dele e prega lá na igreja de Wittenberg aquela imagem que a gente conhece ele com martelinho vai lá e prega as 95 teses dele na igreja de Wittenberg que são muito bem representadas pelos cinco solas então ou seja a ideia agora e o protestantismo vai nascer disso é que é somente pela graça que nós encontramos a salvação somente pela fé somente Cristo somente as escrituras e toda a glória seja dada a Deus então toda reforma protestante vai nascer dessa ideia dessa exposição que Martinho Lutero teve essa epístola de Romanos escreve suas 95 teses e nasce aí a reforma protestante onde nós temos essa declaração de fé e para nós cristãos por isso que nós não temos intermediários nós não temos santos que nos que nos fazem ponte por isso que nós não podemos olhar para os nossos pastores como uma figura intermediária entre nós e Deus por isso nós não podemos olhar para nossa igreja protestante hoje achando que ela é alguma espécie de amuleto que vai nos ligar com Deus então toda essa ideia nasce por meio da justificação da fé e aí nós temos os cinco solas somente a graça somente a fé somente Cristo somente as escrituras e toda a glória seja dada a Deus uma outra pessoa que teve um grande impacto na sua vida foi John Wesley John Wesley também é um puritano bem conhecido um jovem um jovem na época e ele numa reunião de oração no dia 31 de dezembro de 1739 o Espírito Santo com grande poder reveste todos que estavam ali naquela reunião de oração o local ali era denominado Clube Santo e eles são impactados pela leitura só do prefácio que Martinho Lutero havia feito da Epístola aos Romanos então eles ali em exposição com a palavra de Deus no momento que eles começam a ler a Epístola aos Romanos o Espírito Santo vem toma a vida deles acontece o reavivamento inglês e esse reavivamento ele é responsável por salvar a Inglaterra do banho do sangue da Revolução Francesa e irmãos vejam como nós precisamos realmente nos dias de hoje de uma de um reavivamento por meio da palavra é isso que vai nos salvar de outras religiões principalmente religiões políticas que tem surgido hoje vai nos salvar do sincretismo que tenta entrar dentro da igreja e misturar outras religiões com o cristianismo puro e simples nós precisamos desse reavivamento e esse reavivamento é um reavivamento que virá por meio da palavra por meio da nossa exposição a palavra de Deus nós não podemos mais nos isentar da responsabilidade que nós temos de estudar a palavra o estudo da palavra foi algo por muito tempo visto como algo ruim e o estudo da palavra não é algo ruim não é algo que vai alienar as pessoas mas é algo que vai libertar as pessoas e essas pessoas note o impacto que elas tiveram elas foram impactadas por meio da exposição a palavra de Deus e elas impactaram o mundo elas transformaram a sociedade ao redor delas apenas pelo fato delas estarem expostas a palavra de Deus e eu quero finalizar ok chegamos ao final dessa introdução ao livro de Romanos e eu queria pedir que você aumente a sua expectativa para as próximas aulas venha realmente com o coração aberto eu creio que assim como a palavra de Deus impactou todos esses homens que nós vimos todo o todo o contexto ao qual ela estava inserido como igreja do primeiro século eu creio que assim como ela impactou assim como ela fez ela fará novamente ela impactou a igreja do primeiro século ela impactou a igreja que estava em declínio e ela trouxe uma reforma para as nossas vidas uma reforma para o entendimento que nós temos da palavra e ela vai continuar fazendo por mais que heresias tentam entrar dentro da igreja por mais que heresias tentem se sincretizar ao evangelho como o apóstolo Paulo diz o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação o evangelho ele é a mensagem a respeito de Cristo toda a bíblia está falando a respeito de um de um assunto só toda ela é análoga toda a bíblia está falando a respeito da reconciliação de Deus buscando o homem para uma reconciliação de Deus traçando um caminho para o homem para que o homem seja salvo por meio dessa fé pela graça mediante a essa fé e eu creio eu creio que nós seremos impactados por meio da exposição do evangelho e esse é o poder de Deus então para finalizar nós vamos estar estudando a respeito do pecado a respeito de salvação as lutas a santificação e o poder divino para uma vida justa nós vamos entender que é Deus quem nos santifica nós vamos falar a respeito da soberania de Deus Paulo vai tratar a respeito da soberania de Deus na carta aos romanos o plano de Deus que é perfeito e o plano de Deus ele não falha por mais que pareça que algo de ruim está acontecendo mas Deus ele sempre pega aquilo que é ruim e transforma em algo bom e nisso se manifesta a soberania dele onde nós vamos entender que os planos dele sempre dão certo e nós vamos estar falando também a respeito de serviço então é isso eu vou ficando por aqui nessa primeira aula que nós tivemos justificação por meio da fé a introdução ao livro de romanos Deus abençoe a todos